Fica a vontade em general Não, 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 vou em respeito Pelo que entre a piscina e a piscina A gente já pode me afastar Certo Mr. Woods Fita, fácil, né? Tava doido pra correr ver isso, né? Ah, caramba, num louco até umas horas Rapaz Tu e a raparosa Que mais estranha toca Já que Mr. Woods correu Isso aqui era o melão do corredor Agora é o melão do Mr. Woods O que é eu? O que é o melão do Mr. Woods? 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 ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 O Encontro! Dona o som e a merda! Vai o meu! Vamos aderir pra queira! E não vai dar pra lá! E lá, e lá, e lá, e lá, e lá, e lá! Vai o meu, vai o meu! Vamos lá! Vamos aderir pra queira! Já! Já! Mega Itamaraty! 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 Cheão Roste! Vai passar o primeiro! Mais uma exclusiva! Mega Itamaraty! Mega! Música 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 Gerva Mário! Vamo Lá! Vára Gerva Tem uma coisa aqui pra jogar game clássico a piadinha sempre vai ter mas se respeitando a fonte ser bonita até pra ter ó, eu to nem a habitude de tocar com muita raga ai Eu vou te dizer uma coisa séria, eu vim tocar contigo minha rádio, ela toda quebrada. E em dezembro nós vamos te encontrar. Eu vou te engarrar e jogar com cima desse puro tão íntimo do meu país. Galera, antes de eu tocar minha próxima música, eu queria... Essas chatadinhas em toda a área. Eu queria só dar um alô, fazer um reconhecimento bem massa pra minha equipe da Estrela do Som, minha equipe de apoio. Goyozinho, Jajá, Tatar, Ronaldo, Cássio e mais. Esse é só eles, né? Fernando, tá? Também dá aquele... Aquela moral não é moral, não precisa de moral. O Grêmio Márcio Ferreira, ele tá duas semanas dormindo dentro de um espaço aberto. Não precisa, não precisa, ele pode pagar muito bem a galera pra fazer o serviço lá. Mas a gente faz questão. Não anda, não me interrompe. Tu cuida, Claudinho. O Grêmio Márcio Ferreira que tá lá embaçando, caixa pintando. Não querendo se aparecer, né? Não precisa. Esse cara aqui, ó. Betinho. Incansável. Esse cara é incansável. Esse cara aqui, ó. Se eu tenho o mérito de tocar, é por causa dele, então. Trabalha pra caramba essa metade do dinheiro, tá? Claudinho. O Robin de Equalização, o rolo de piano que eu não posso deixar de lembrar, tá? E é claro, todos vocês estão com a gente, marcando presença. Não é à toa que esse aqui é o maior clássico do Reggae. As torcidas se respeitando, as torcidas vibrando, bebendo, se divertindo. E é esse o nosso intuito. Levar alegria pra todos vocês que marcaram presença na nossa festa, tá bom? É mesmo? Que eu tô no pinte do meu saco. Que eu passei 15 minutos no cacho. Ficou todo uma pitada. Mas vamos tocar. Vamos tocar a pedra pra galera. Que a festa não acabou. A animação total aqui na sequência demolidora. Rogério Lá e o Betinho. Grandmaster Ferreirinha. E o Ronald Pinheiro que hoje está de forma. Bora! A estrela. Não bate. Espanca na qualidade. É a sequência mais linda da ilha! Hum. Um. 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 É, todo mundo está com ele, já estamos. E... Pega aí. Vamos avançar. O que é, filho? O que é? Dá virada. Vou botar lá. Aborda aí. Aborda aí. Aborda aí. Aborda aí. Aborda aí. Vai. Goi de bom palhaçada, né? Segura! É todo o meu coração, meu! Vai, 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 vai! Tchau, tchau. A música é muito melhor A música é muito melhor A música é muito melhor Cruzando o céu A velocidade é certa na música A música é muito melhor 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 Só que a nossa Vem dançar, vem continuar com ele lá Número Parceiro bonito Deus no Pai Deus no Pai Estrela So we get ourselves Let's live together Let's get ourselves Ai Jorge So we just want We have a smile Let's live together Let's get ourselves Let's get ourselves Vamos que vamos Histéria do Sol Histéria do Sol A Tonsi Nossa A cor de nossa A catiga da cidade E estrela do som A cor de nossa O peró do lar A toca do lobo É uma loucura Rogelio e Humbertinho Grandmaster Ferreria Minha nação Olha você ali é dramada Olha essa pele Então vai chica comigo Essa foi o general e dola Caralho Olha a história Essa foi o meu E aí Estou indo Rádio Estou indo Estou indo Hey Mega Music! Mega Tabarati! Mister!